Logo depois de tomar posse, em 20 de janeiro deste ano, a ministra da Cultura, Ana de Holanda, decidiu que o site do Ministério não usaria mais a licença Creative Commons. Essa licença foi criada por um grupo de entidades como um projeto sem fins lucrativos que disponibiliza autorizações flexíveis para obras intelectuais de maneira que elas circulem livremente pela internet. A retirada do selo do Creative Commons gerou uma grande polêmica no meio cultural, principalmente entre os músicos. O Cidadania recebe o compositor Fernando Branche, diretor-presidente da União Brasileira de Compositores. Fernando Branche, na década de 60, fez parte do famoso Clube da Esquina, que reuniu inúmeros talentosos compositores mineiros, como Loborges, como Wagner Tiso e tem mais de 200 composições feitas com Milton Nascimento. Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui. O que você achou, qual foi a sua reação quando a ministra retirou esse selo do Creative Commons da internet e gerou-se a polêmica, os que defendiam, os que atacavam esse tipo de licenciamento. Como foi a sua reação? Como é que você se posicionou? É porque eu acho a atitude dela é normal pelo seguinte, que era um selo de uma entidade privada dentro do Ministério da Cultura e que, na realidade, estava ali. Eles não pediram autorização a ninguém para colocar lá. E colocaram e aí ela depois tirou. Era como o seguinte, então está legal, então põe a minha editora lá, Três Pontas, lá, a Panha do Milton Nascimento, lá, a do Caetano. Quer dizer, eu acho que ele, talvez assim, o que tenha chamado a atenção é porque aconteceu de logo. Mas ela só tirou o selo, ela não fez nada contra a licença Creative Commons. Só tem que eu acho que ela estava num lugar indevido. Eu acho que aquilo ali é um site público, né, do governo. Então não caberia uma coisa privada ali dentro, porque senão todo mundo vai querer entrar para lá também. Foi entendido pelos que defendem o Creative Commons como se a ministra estivesse se posicionando contra esse tipo de selo. Você também se considera assim, quer dizer, esse tipo de licença que, digamos, viabiliza a exibição em larga escala das obras, especialmente as obras musicais pela internet? Olha, o Creative Commons, ele já discute isso há alguns anos aí, eu já até tive com o criador disso, lá na Bélgica, uns quatro anos atrás, o Laura, o Laura, o... Bom, os nomes dele que me faltam. Está ótimo. É o seguinte, eu acho que é uma licença para amador, não é para profissional. Profissional não faz isso, porque profissional vive. O autor que faz a sua obra e vive disso, ele não vai fazer esse tipo de licença. Mas, ao mesmo tempo, quem quiser entrar nessa, tudo bem. Eu até andei escrevendo algumas coisas, combatendo, no sentido de que, na realidade, o discurso do Creative Commons estava pegando muita gente inexperiente, amadora, estava começando, e que, de repente, podia acontecer que elas estivessem abrindo mão prematuramente do que eles estavam fazendo para cair no mundo. Porque, na realidade, o Creative Commons não te dá nenhuma garantia, mesmo que você licencie só para alguma coisa restrita, se alguém usar mais, eles não te garantem que vão atrás para te ajudar a isso. Então, assim, eu acho que o Creative Commons não é um grande problema. Para o autor não é problema o Creative Commons. Mas muitos autores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, estão disponibilizando de graça suas obras pela internet. Eu não conheço nenhum autor importante brasileiro nem estrangeiro que faça isso. Porque, por exemplo, o Gilberto Gil, por exemplo, ele licenciou uma música de um disco que ele gravou na Noruega, chamado Oslo. O resto está tudo editado por ele. Recebe direitos autorais. É lógico. Uma música, uma obra de um compositor como Gilberto Gil, que deve ter... Você falou 200 mil com o Milton Nascimento. Ele deve ter 500, 600, não sei. Quer dizer, o discurso é uma coisa, a prática é outra. Então, assim, e lá fora, autor profissional de música não entra nessa. Então, é o seguinte, o presidente da associação, que seria a ONU dos Direitos Autorais, que é a SISAC, Confederação Internacional da Sociedade de Autores e Compositores, é o Robin Gibbs, que é do Big Diz. Pergunta para ele se ele... Pergunta o Rolling Stone, pergunta para esse pessoal. Pergunta para o pessoal americano. Ninguém isso. Por que não faz isso? Porque as pessoas vivem disso. É a profissão. Você não vai trabalhar. Você, como jornalista, você, olha, eu vou trabalhar e vou entregar para todo mundo e vou receber nada. Agora, todo mundo tem direito de fazer o que quer com a sua obra. Tanto que a lei brasileira, ela permite isso. O autor pode fazer o que ele quiser. Não precisa nem dessa licença importada para a pessoa fazer, olha aqui, estou compondo isso aqui, tem essas minhas músicas, tem esses meus livros, meus poemas. Pode usar à vontade. A lei permite, porque, segundo a legislação brasileira, o autor pertence o direito exclusivo de utilizar a sua obra. Se ele quiser doar para os outros, pode doá-la, não tem problema nenhum. Então, acho que, na realidade, é uma discussão muito grande sobre uma coisa que realmente não tem tanta importância assim.